Deu 17 horas, os 8, 19, finalizou teu expediente de trabalho? Vem pra um happy hour com seus amigos aqui na capital da Vila Ema, certo Rafael? Certo, a partir das 16h30, dias da semana estamos abertos, sábados, domingos e feriados a partir do meio dia. Certo, e o que a gente encontra no cardápio? Olha, temos a tradicional costela com o chope Brahma, novidade do chope Stella também, curti seu happy hour. Certo, tem sobremesas também. Temos sobremesas, grande prato de sobremesas, variedades. A casa comporta quantas pessoas, mais ou menos? Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Tem área externa também. A casa é muito bacana pra você vir com a família, com os amigos. Almoço servem? Sábados, domingos e feriados. Ah, gostoso. Tem um telão aqui, você pode acompanhar. Exatamente. Campeonatos estaduais, libertadores, a gente transmite esses jogos. Bacana, aceitam todos os cartões de crédito? Visa, Master e Amex. Certo, qual é o endereço daqui? Heitor, Vila Lobos, 979 Vila Ema. Pra ligar? 3911 5865. Hoje eu tô longe da costela, mas gente, que costelinha deliciosa. Capital da Vila Ema tradicional, aqui em São José dos Campos. E pode escolher do costume que você quiser. Saiba que a J-Voc costura, corta, faz tudo pra você, já é de pai pra filho. Então você sabe que o caimento, a qualidade, as estampas, tudo você vai encontrar aqui. E olha, tem coleção outono e inverno, isso, Gustavo? Isso mesmo, a coleção já chegou, de outono e inverno, camisaria, alfaiataria, os blazers. Ai, o blazer xadrez eu amei, tá muito lindo, que bom gosto, hein? É, esse blazer é bem legal porque ele é um blazer de saja, ele pode ser usado bem esporte, esporte fino, pode ser lavado na máquina, ele é super versátil. Agora, as camisas, as estampas também, já a coleção outono e inverno. E eu gostaria de falar das abotoaduras, inclusive eu separei algumas ali que você encontra, sapato, abotoaduras, acessórios também, tudo, os costumes, as camisas que eles fabricam também. E os três modelos de colarinho, conta pra gente. Isso, essa coleção nova de colarinho, esse primeiro colarinho italiano, que é mais aberto, o do meio seria um colarinho francês curto e o da esquerda um colarinho francês tradicional. Bom, camiseta polo, né, que você viu os blazers também de veludo cotelê, os costumes maravilhosos, condição de pagamento e tô sabendo que você inaugurou uma loja em Taubaté, é isso? Isso, inauguramos agora essa semana uma loja ali no Shopping Via Vale e estão todos convidados a conhecer a loja, ficou super bonito também, os produtos que a gente trabalha aqui, a gente também tá trabalhando lá. Tão linda com essa loja aqui no banhado. Aqui tem estacionamento na porta, é o endereço? Aqui é a Avenida Manuel Borba Gato, número 986. E o telefone? 3322 8133. J-VOC é sinônimo de qualidade, elegância, homem, tem que vir, não é só mulher que tem que ser elegante, homem também, aqui você sai maravilhoso, pode vir. Um golpe de mestre na sua fome é com o Yakisoba do Sensei, peça delivery, é fácil, é só pegar o telefone e ligar pra 3917 1835 ou 3933 2035. Um cardápio bem variado de yakisobas deliciosos. Você tem diversas opções, como vegetariano, frango, bacon, carne, yak chili, que é um mais apimentadinho, lombo, misto, entre outros. E diversas promoções você encontra aqui de segunda a domingo, das 18h às 23h. Com agilidade na entrega, você pode participar de diversas promoções, como segunda genial, um yakisoba, 4 unidades de rolinho primavera misto e um suco de 1 litro por apenas R$ 29,90. E tem mais pra criançada, ó, Kits Sensei Kids, que comportam 8 batatas Smile, 6 empanados de frango e uma caixinha de suco por R$ 16,90. Quer mais? Porção de rolinho primavera, 8 unidades por R$ 11,90. Você tem o Gyoza, aquele delicioso pastelzinho chinês, 5 unidades por apenas R$ 10,90. E juntando 10 embalagens de Inicensei, você vai trocar por um yakisoba individual. Quer mais? O que? Essas delícias você encontra aqui no Delivery Yakisoba Sensei. O que eu gostei é que a página do Facebook tá sempre atualizada, tem novidade e o pessoal tá amando. Eles dizem que aqui é 5 estrelas, inclusive tem até um comentário de um cliente que diz assim, olha que legal. Amei o yakisoba do Sensei. Mas não é só isso, gente. O atendimento é privilegiado, a agilidade na entrega e a atenção é esplêndida. Vocês estão de parabéns. E estão mesmo. E o endereço é muito fácil. Aqui na rua Professor José Antônio Coutinho Condino, 176, Jardim América. E o telefone pra finalizar, que é o Delivery, onde você vai pedir é o 3917 1835 ou 3933 2035. Bateu aquela fome, você pode baixar o aplicativo Paparrango e pedir no Delivery Yakisoba do Sensei. Ai que fome, gente! Você que tem seu cachorrinho, seu gato, seu bichinho de estimação, você quer cuidar muito bem. Por isso eu te apresento a Rubiana, que é do Pet Shop São Dimas. E aqui você vai encontrar todos os acessórios pro seu cão e pro seu gato. Inclusive eu vi um xoxixi que eu adorei. Explica pro pessoal que tá em casa como funciona esse xoxixi, esse produto. Ele é um talquinho que a gente joga no xixi mesmo e depois ele sai do chão como se fosse um talco mesmo. Você só precisa varrer. Ele vira um pozinho? Ele vira um pó. Olha que bacana! Aí é bom que também ajuda no cheiro, né? Eliminar o cheiro. Olha, muito interessante. Isso eu vou levar aí pro filho da minha prima, que ele tem um cachorro que faz xixi em todos os lugares e ela fica louca da vida, então esse eu já vou levar. Muito prático, muito bacana e bem criativo. Tem as meinhas também pra proteger as patinhas do cão, do gato, agora no frio. E tem o sistema leva e traz, não é? Isso. A gente, principalmente os que fazem pacote com a gente, a gente leva e traz sem cobrar nada. Olha que legal! Às vezes a pessoa tem que ir pro banco, tem que trabalhar, fazer alguma coisa, deixa aqui, você cuida e depois você leva. Leva. Isso é muito prático também. Bom, eu falei do frio das meinhas, mas claro, a gente já tá no verão, né? Mas logo chegou outono, frio, então você pode ter a meinha pra proteger as patinhas do seu cão e do seu gato. Bom, outra dica legal é que eles têm o centro de estética. No centro de estética existe uma promoção de terça e quarta. Se você trouxer o cão ou o gato pra fazer banho e tosa, vai ganhar hidratação, é isso? Isso, isso mesmo. Legal! E fora isso, eles têm também selagem de pelos, vinhoterapia, né? Tem também o veterinário com hora marcada. Quer dizer, é uma tranquilidade aqui no Pet Shop São Dimas. Fala o endereço pro pessoal vir pra cá. Aqui é no Jardim São Dimas, Rua Helena da Vineme, 201. 201, o telefone qual é? 3911-9956. Perto do parque, não é que parque? Isso, o Parque Santos Dumont. Muito bom, e é facinho de estacionar, viu? Pet Shop São Dimas, vem conhecer. Especializada em conforto há mais de 30 anos e atendendo muito bem a necessidade do seu biotipo, eu falo de toque de classe. Essa semana, em especial, somente essa semana, cliente TV Shop tem vantagem, né, Ralf? Tudo em 12 vezes sem juros, Paula. E pronta a entrega. Exatamente. Bom, agora se você procura um baú casal... Temos 1,38. Por 1,88, apenas 759 a vista, Paula. Fala pra gente um pouquinho desse sistema de pistão a gás. Esse pistão a gás, o tempo de vida útil dele aumenta muito, que é o mesmo utilizado na mala traseira do carro. Ou seja, um produto super funcional e prático pra que você possa manusear legal. Bom, você encontra acessórios, travesseiros, tem conjunto Queen também com preço ótimo. Exato, a partir de 149 apenas em 12 vezes, Paula. Lembrando que aqui você encontra as melhores marcas, tá? Esperando o que pra fechar negócio? Porque, gente, pra dormir e acordar bem, é preciso um colchão que te traga estabilidade, que seja estruturado aí pra tua coluna. Bom, e se você procura cabeceira, acabou de encontrar com um preço que eu nem acreditei. Exatamente, cabeceira a partir de R$ 399 ou solteiro R$ 299, Paula. Certo, gostou, né? Vem voando pra cá, aqui na rua Vilaça, 728, centro de São José dos Campos. E qual a referência? Ao lado da Santa Casa. Pra finalizar com o telefone... 3206-7327, Paula. Lembrando que tem estacionamento pra sua maior comodidade, o nome é... Toque de Classe, dando um toque todo especial aí pra sua vida. E eu tenho o prazer de estar na Madeira Arte, uma empresa sólida, há quase 30 anos no mercado, não é, Nelson? Isso, prestando serviço pra Quinovale, São Paulo, em todas as regiões do Vale, com madeiras nobres, como Kumaru, Ipê, Jatobá, Sucupira, Peroba... São madeiras que eu adoro, esses acabamentos, essas madeiras... São madeiras tratadas, inclusive, com um grau de 12, que é a média ideal pra que ela fique bem acomodada. E olha, o trabalho deles, os profissionais são qualificados, inclusive você confere as imagens, aqui você vai encontrar piso pronto, muito a pronta entrega, eles têm um depósito enorme, a gente também vai mostrar o depósito pra você. Fora isso, a gente vai encontrar os tacos, não é? Taco você tem em madeira? É, os tacos, tem tacos em madeira, em piso pronto, nós temos os palitos, que também são tacos, nós temos pisos prontos em assoalho, nós temos assoalhos tradicionais de 10, de 15, de 20, com espessura de 2, nós temos prancha pra escada, rodapés MDF, guarnição de MDF... É, eles são completos, gente, se tratando de piso, eles são completos. Então, olha, vale a pena consultar um profissional qualificado como a Madeira Art, que já está há 30 anos, praticamente 30 anos no mercado. Agora, a condição de pagamento de vocês, como é que é? São 4 vezes, e se for a vista, a gente dá um desconto de 6%. Ótimo! Como são vendas maiores, a gente até divide o avisto, até em 2 vezes, pra facilitar pro cliente. Agora, ô Nelson, a pessoa, você vai até o local tirar as medidas, se a pessoa precisar? Tem, vai até o local, né? Tem profissional pra isso, né? Tem, tem os colocadores, os colocadores que fazem a mão de obra, tem os acabamentos que são assim, pecadores, né? Acabamento em bolo, em prima. É, profissional, né? É, é profissional, gente. 30 anos já dá pra aprender. 30 anos dá pra perceber a solidez do mercado. Agora, fala o endereço de vocês, aqui nós estamos na Avenida Araguaia. 364 Vila São Bento. É paralela à Rodovia dos Tamores, que vai pra Caraguá. Certo, e o telefone daqui, qual que é? É 3921-7152. E tem também no Vale Sul, inclusive eu já gravei lá, uma loja linda, não é? Linda, linda, ao lado da C&C. Não tem erro lá, né? 3934-596, com todas as madeiras à disposição. E as madeiras, inclusive, são a maioria a pronta entrega. É isso mesmo, tem a pronta entrega. Então, gente, pensou em piso, pensou em qualidade, pensou em profissional qualificado, e se tratando de madeira, madeira arte. É só ligar. Com toda leveza e sofisticação, você vai trazer mais praticidade, presta atenção, pra sua sala de estar com este sofá de sensor aqui da Mobili Top. É isso mesmo, Paula. Sofá, 2,90m, extremamente confortável, 100% couro, com sensor, gente. Imagina na casa de vocês. Não, e sem falar que você pode parcelar. Com certeza, aqui na Mobili Top parcelamos em 10 vezes, no cheque e no cartão. Aceita o Construcar também. E trabalhamos também com a opção de móveis caros e Construcar. Lembrando que você encontra de tudo, poltronas, objetos de decoração, móveis pra tua sala de jantar, estar, home. Você encontra também lustres pra montar um projeto de iluminação. Isso mesmo, temos a ideia de lustres, tanto pra sala de visita, como pra sala de TV e muito mais. Venham pra Mobili Top. Aqui você pode trazer o seu projeto, escolher a cor do tecido, a estampa, a medida, o tom da madeira, temos pra todos os gostos. Bom, são 5 endereços. São 5 endereços, temos a Praça Amoroscura, Nelson Dávila, Andrômeda, aqui na Avenida Barão do Rio Branco e temos também em Taubaté. Presta atenção, gente. Bom, sem falar na comodidade de um estacionamento pra você, e aquelas casas maravilhosas das revistas de decoração, agora? É um sonho realizado aqui na Mobili Top. Acima de tudo, bom gosto! E a novidade da Requiem de Decorações esta semana é o painel fotográfico. Conta pra gente, Elis. Isso, nós estamos trazendo aqui pro mercado o painel fotográfico do empresa Rebel Walls, que é uma empresa sueca que tem mais de 100 anos de experiência na indústria de papéis de parede. E você pode personalizar o seu ambiente com uma foto do seu casamento. No nosso showroom, por exemplo, nós especificamos aqui a foto do Parque Vicentina Aranha. Legal. Então pode ser de uma viagem, do filho, enfim, o que quiser. Exatamente. E pode personalizar também com flores, arabesco, não é? O que você quiser. Fora isso, agora a gente tá com um showroom super atualizado da Hunter Douglas, com peças motorizadas e os últimos lançamentos. Olha que legal. Então você é arquiteto, decorador, cliente, tem que vir pra cá. Olha só, enquanto a gente vai mostrando aí as persianas, as cortinas, eu sei que tem uma promoção. Qual é? Nós estamos com uma promoção que é a troca com desconto, que você pode trazer a sua cortina ou persiana em qualquer estado, de qualquer marca, pra trocar por uma peça nova e ganhar 20% de desconto. Olha que legal. Então eu trago, não importa como esteja, de que marca, se é uma cortina de tecido e tal. Olha que legal. Eu trago, troco, compro e tem 20% de desconto. Então anota o endereço. Correia. Aqui na Avenida Demar de Barros, 1353, aqui na Vila de Anos. E o telefone? É o 3942 1119. Arquiteto, decorador, cliente, não pode perder. Essa loja realmente é um requinte. Vem pra cá. Bom gosto, qualidade e requinte em um único lugar. O nome é De Casa Interiores. Aqui você encontra móveis planejados, objetos de decoração, peças lindas pra ela externa, interna, tua casa de campo, praia. Ou seja, ambientes corporativos você monta aqui. E toda semana, Sérgio, sei que tem novidade, inclusive este sofá de 2,90 metros. Ah, Zô, vamos vender ele? Vamos sim. Olha, esse sofá tem 2,90 metros, é retrato e reclinado, ele tava por 3.300, hoje você vai pagar 2.700 reais. Melhor, em 10 vezes, sem juros nenhum. Amei a promoção. Vai vender tudo essa semana mesmo. E pra combinar, que tal uma sala de jantar, hein? É, essa sala de jantar com 8 lugares, tá? Você tem a opção de cores e tecidos, você vai, ela saía por 5.310, hoje 3.980, também em 10 vezes, sem juros. Arrasou tudo o que você precisa, encontra aqui papel de parede nacional importado, você pode montar um projeto de iluminação, realmente tem tudo e atendimento personalizado, estacionamento pra sua comodidade e endereço é fácil. Avenida Vareí 297, em Jacaré. E principal, estaremos abertos nesse domingo, das 9 às 15 horas. Dê casa pra você, o telefone aqui na sua tela, aproveita. Jorge do Imperador, e olha que mesa gostosa, não é? Almoçar é muito bom, né, Jorge? Com certeza. Principalmente quando a gente tem churrasco pra comer, é exatamente isso que tem no Imperador. Gente, tem o self-service completo com pratos quentes, pratos frios, os sucos também, inclusive o pessoal já tá fazendo suco lá, tem gente pedindo, olha só o barulho. E o churrasco, que é uma delícia. Por falar em churrasco, eu quero comer um pedacinho dessa carne deliciosa que tá chegando, né? E se você quiser, você tem que vir pra cá. Qual o valor do quilo aqui do self-service? R$29,90 por pessoa. R$29,90, gente, o quilo. E você come muito, olha que delícia. Eu já vou comer essa carne. Agora, se a pessoa quiser também, ah, eu quero mais um pedacinho, sim. Quando você vai cortando, vou conversando com o Jorge, se a pessoa quiser fazer um evento, aniversário, tá ótimo, obrigado. Aniversário, um evento qualquer. Você tem espaço pra isso? Tem, até umas 200 pessoas, a gente tem... Tem espaço, né? Tem espaço, com certeza. Preço excelente, tem música ao vivo, então o que você tem que fazer? Você tem que vir pra cá, pro Imperador, o lugar é amplo, arejado, tem uma área externa muito bacana também pra você tomar um trinco delicioso e vir experimentar aí os pratos quentes, os pratos frios, o churrasco, várias carnes aí pra você. Essa aqui eu vou comer já já, um suco delicioso. E passa o endereço pro pessoal vir, Jorge. Rua Serimbura, número 344. E o telefone? 33229850. E tem marmitex também, você trabalha aqui na região, quer levar o marmitex. Quanto tá saindo esse marmitex, Jorge? Um carne assada, somente 10 reais pro pessoal. Carne assada, 10 reais, o que você tá esperando? Vem correndo aqui, que agora eu vou comer essa carne deliciosa. Vem pra cá, o Imperador. Que tal um revestimento de madeira pra sua parede, gente? Olha que interessante essa pastilha. É da Indus Parquê. Indus Parquê é uma empresa que se dá mais de 40 anos no mercado, eles são exportadores e a 73 Casa é revendedora autorizada em Indus Parquê e são exclusivos aqui no Vale do Paraíba. Lindo, né? E olha as tonalidades que você encontra. Realmente deixa o ambiente bem diferente. E a gente vai falar também agora de madeira de demolição, de piso pronto, de assoalho, de taco. Tudo isso você encontra aqui na 73 Casa. E lembre-se, a marca é Indus Parquê. Os profissionais são qualificados, eles vão vender, eles vão colocar. Eles fazem orçamento sem compromisso, parcelam o pagamento. Então agora você tem que anotar o endereço e vir aqui pra 73 Casa Piso de Madeira. O Euclides da Cunha, número 73, aqui no Jardim Marigá. O telefone deles é 3322-0373. E olha, profissionais qualificados, com garantia de uma empresa que já está há muitos anos no mercado, que é Indus Parquê, você vai encontrar onde? Vai encontrar na 73 Casa Piso de Madeira. Vem conhecer estacionamento na porta e deixa o seu ambiente maravilhoso. Alegro Ambientes Pensados é assim. Pensa em tudo, não só em te oferecer a melhor qualidade, melhores produtos, matéria-prima, mas também em como te ajudar para que você possa comprar com segurança e economizar nesse momento tão difícil que o nosso país tem vivido, né Marcos? É verdade. Hoje a gente fez uma parceria com a financeira e com a fábrica, a gente está conseguindo dar de 15% a 20% de desconto no preço à vista. No preço à vista, planejando a casa completa. Planejando a casa completa. E com a financeira, pode parcelar em até? Até 24 vezes. Até 24 vezes. Acho aqui bacana. E a casa completa? Home Teeter, Home Officer, sua sala de jantar, estar, lavabo, enfim, com aquela qualidade que você merece. Então, traga o seu projeto, converse com os decoradores e projetistas e faça o melhor negócio. Aqui no endereço? Avenida Barão do Rio Branco, 1022, sala 3. Pra ligar? 3204-6188. Pra você, alegro, ambientes pensados, pensando sempre em você. Pode, onde eu encontro produtos Yoga em São José dos Campos? Na Yoga Vale. O que você está esperando? Vem pra cá, mostra pra gente esses produtos, Kodia. Produtos Yoga há mais de 30 anos no mercado, com a linha tradicional estético, terapêutico, pós-parto, gestante. Certo. Além disso, tem a linha do dia a dia, que tem o apelo sensual, modelador também. Ok. Os maiôs, que a grande novidade, lançamento da Yoga, são os maiôs modeladores, fazendo o maior sucesso. E agora a gente vai falar dessas meias, né? Isso, as meias. Meias que fazem milagres. É isso, as melhores marcas do mercado, a Yoga homologou. E nós temos uma equipe treinada pra estar dando todo o suporte, pra estar dando toda a informação pro cliente, para que o médico também saia satisfeito com o resultado do uso das meias. Essas meias servem pra má circulação? Antitrombo, pra cirurgia, pra esportiva, pra lesões musculares, pra embolias e pra vasculares também. Ok. Onde que fica? Com os melhores preços da cidade. Isso, os melhores preços. Agora fala pra mim onde fica. Na Avenida Francisco José Longo 301. E o telefone? 392211 22. Vem pra cá, Yoga Vale. Larissa, você gosta de doce? Eu amo doce. Tem especial bolo? Sim, com certeza. Se for a artesanal e da Sodiê, então, melhor ainda? Isso mesmo. Sem falar que a Sodiê tá presente em diversos lugares do Brasil. São mais de 80 sabores inigualáveis de bolo. Um mais delicioso do que o outro. Vocês aceitam encomendas? Aceitamos, sim. O cliente chegou aqui de manhã, vai fazer um aniversário, precisa encomendar uma certa quantidade, pra tarde já tá pronto. Tá prontinho. E temos também alguns à pronta entrega. Ai, que gostoso. Inclusive, gostaria de pedir pra Marli? Marli, querida, você vê um pra mim de leite condensado com morango? Sem falar que você encontra o aerado, brigadeiro de baba moça, choco mix com morangos. Esse é bom demais? Muito bom. Delícia de... Eu sou uma formiguinha. Ah, é? Você vai amar. Eu amo doce. Ai, gente, tudo de bom. Vamos mostrar esse bolo de leite condensado com morango. Esse bolo custa quanto? 70 reais. 70. Isso. E pra mim? Pra você e pra quem tá assistindo, 60 reais. 60 reais pra você, cliente rede ou TV Shopping. Não só nesse, mas em outras opções você tem aí um desconto muito legal na Sodier. Tem estacionamento com a sua comodidade aqui? Qual é o endereço? É a Avenida Andrômeda, 1162 Jardim Satélite. Pra ligar? 3933-8171. Olha que delícia, gente. Vamos comer? Vamos. Agora. Está grávida e as roupas não servem mais? Na Mami Care você encontra do PP ao Extra GG. Roupas modernas e confortáveis para toda gestação. Mami Care Moda Gestante. Mami Care tem bom gosto, qualidade e preço acessível. A gente já começa falando da bata. Quanto, Lourdes? 69 reais. Agora, vamos falar de leg. Leg é fundamental pra gestante, né? É. E essa leg, ela é bem diferenciada, confortável. Uma maravilha mesmo. Caimento excelente, saindo quanto? 59 reais. 59! Olha, é um preço de leg de gestante. Adorei seu preço, hein? Agora, a gestante às vezes tem um evento, tem uma festa e acha que não tem roupa. Olha esse vestido de renda com detalhe nas costas. Amei esse vestido. Saindo quanto? 209. 209 ela parcela pagamento, viu? Agora, às vezes você fala, ah, eu quero trabalhar, eu quero um vestido um pouco melhor. Esse outro vestido, tá saindo quanto? 129. 129 ela parcela também. Dá pra amamentar também. Isso é bom. Ela pensa em tudo. Pensa em você, gestante. Por isso que é Mami Care. Qual o telefone de vocês e o endereço? 39216560, rua Viena, número 65, ao lado do Centerval. Com o estacionamento na porta, é Mami Care. Mamãe, tem que vir pra cá. Nós, consumidores, queremos respeito e comprometimento, pois chega a São José dos Campos, a Ótica Max, que tem um compromisso em ética, respeito e em atender bem. Atendimento personalizado e fraterno, tabela com diversificação de preços. As melhores marcas do mundo, em lentes, armações e óculos solares estão aqui. Tiffany, Prada, Chanel e outros. Ótica Max, 3028-4008. Olha, meu recado de hoje é pra você que quer decorar a casa completa, quer fazer os seus móveis planejados, em um lugar que te traga confiabilidade, segurança e atenda realmente às suas necessidades. Já encontrou Updesign com desconto pra você que paga à vista. É isso, Regis? Isso, só que na Updesign Inteligente de Jacarei, 40% de desconto no preço à vista não é troca de mostruário, é preço novinho de fábrica. Ah, ou seja, você vai atender a necessidade de espaço, o cliente chegou aqui com as medidas, com o projetinho, tem desconto à vista. Isso, 40% de desconto à vista no seu projeto personalizado pra sua casa. Olha que bacana, e você pode acompanhar online ele. Isso, pelo site da empresa, upmóveis.com.br, clareza total com o nosso cliente. Sem falar que tem inúmeras condições de pagamento, é ConstruCard. Imóveis Card, financeira, cheque, a maneira que for mais conveniente pra você, nós aceitamos. Prazo de entrega? 20 a 45 dias. Gostei, qual é o endereço daqui? Avenida Senador Joaquim Miguel de Siqueira, número 375 Jacarei. Telefone? 39-2-44-11. Seu projeto inteligente está aqui, Updesign. E a Sodiê Doces, ela chegou e conquistou, viu? Ela não é muito doce, isso que eu acho legal do bolo de vocês, porque tem uma perto da minha casa, lá no ABC, então eu vou sempre. Então não é muito doce, não é enjoativo, o preço deles é excelente. Olha só a higiene, o capricho, olha as imagens, como eles fazem, confeccionam, tem uma variedade de sabores. Não é quantos sabores mais ou menos, Jaqueline? Mais ou menos uns 80 sabores. 80 sabores, avelã, castanha, morango, marshmallow, chantilly, aí pra ninguém reclamar. Agora, a pessoa que quer um diet, zero açúcar, tem também? Tem também, disponível na loja pra comer agora. Legal, se eu encomendar de manhã, de última hora, vou fazer uma festa, uma confraternização, encomendar de manhã, dá pra aprontar tarde? Dá sim, é só você ligar e fazer o pedido que a gente consegue disponibilizar de tarde. Forma de pagamento, aceita cartão de crédito? Aceita cartão de crédito, visa vale, alimentação, parcelamos com a sua facilidade. Maravilha, e todo mês tem um bolo na promoção, mês de abril o bolo é o Chifon. Conta pra gente como que é esse bolo. Ele é mousse de chocolate preto, coberto com mousse preto e raspas de chocolate. Ai, eu adorei, então anota o telefone, bom, endereço primeiro, Avenida Varei, 313, Jardim Santa Maria, Jacarei, entrega aqui na região, né? E o telefone de vocês? 30 23 7241 ou 98202 6100. Sou de doces, agora eu vou experimentar um doce delicioso, vem que você vai gostar. A CVC está sempre com você. São 42 anos de experiência em viagens, mais de 700 roteiros nacionais, internacionais e cruzeiros marítimos, além dos melhores preços e condições de pagamento. Com a CVC você viaja com segurança e tranquilidade e ainda parcela em até 10 vezes sem juros. Visite uma das mais de 800 lojas CVC em todo o Brasil ou consulte seu agente de viagens e escolha seu próximo destino hoje mesmo. CVC, sempre com você. Com a CVC você viaja em qualquer época do ano, se diverte e economiza no bolso. Então, que tal irmos pro Rio de Janeiro? Bem baratinho, a partir de 10 de 79 reais o casal, incluso voo e de volta e 3 diários de hotel com café da manhã. Caldas Novas também é uma ótima opção. 5 dias, 4 noites, com traslados, voo direto exclusivo da CVC com café da manhã e 2 dias de parque aquático, incluso também, a partir de 10 de 159 reais o casal. Puxa, super em conta. Bem. E Porto Seguro? 8 dias, 7 noites, com voo direto também, já com café da manhã e passeios a partir de 10 de 139 reais o casal. E pra fechar, com uma viagem internacional que não pode faltar, Buenos Aires. Aproveitando o dólar exclusivo, baixo aqui, só na CVC, a partir de 239 reais o casal com 3 dias de hospedagem. A lua de mel maravilhosa. Fácil, né? Oba! Estamos aonde? Aqui no Centervale Shopping. Telefone? 2-1-3-9-6-7-0-0. A CVC viaja com quem? Com você. E como tem gente que cuida da saúde, hoje aqui na Toque de Classe tem muita gente investindo e comprando colchão de qualidade, porque aqui só tem qualidade, não é, Lira? Com certeza. E por falar em qualidade, pra você, telespectador, rede de TV Shopping, vai ter presente. Comprei esse conjunto suíte, quer dizer, conjunto, olha só a malha do tecido, piloto top, molas ensacadas individualmente, qualidade, conforto, eu vou ganhar o quê? Vou ganhar base. Vai ganhar base. É o meu câmera mostrando a base pra você, olha a espessura, é conforto que não acaba mais. Bom, a gente vai passeando, vai mostrando pra você aqui as opções que você encontra, a qualidade, tamanhos, Queen, King, tudo pra que você tenha conforto na hora de dormir. Vamos falar de um baú, que esse baú é uma maravilha, porque ele cabe praticamente tudo, não é? Com certeza, é um baú com 25 centímetros de profundidade, pistão a gás. E ele, eu posso garantir que ele tem o melhor preço? Melhor preço do mercado. Tem na cor, tem o preto e qual outra cor também? Tem preto, bege, branco, suede, entendeu? Todas as cores que o cliente desejar. E cabe coisa, hein, gente? Você viu quantos travesseiros lá dentro? Uma maravilha. Agora a gente vai falar preço de um conjunto box maravilhoso, gente, olha só que delícia. Então, esse conjunto box é na medida Queen, qual que é a medida? Fala pra gente. É 1,58 por 1,98. A partir de quanto? 1.400 reais. A partir de 1.400 reais. Agora, se eu quiser na medida King, qual é a medida King? É 1,93 por 2,03. E esse a partir de quanto? 1.690. 1.690, gente. Então vale a pena conhecer a Toque de Classe. O endereço desta loja qual é? Avenida São João. Avenida São João, 1.741. No Jardim Apolo. E o telefone de vocês? 32-06-69-98. Toque de Classe. É aqui que você vai relaxar de verdade, que você vai ter um bom sono e condição de pagamento especial com estacionamento na porta. É Toque de Classe. Vem conferir, colchão delicioso, hein? E eu tenho uma excelente dica pra você que quer sair do aluguel, pra você que quer investir. E você sabe, o melhor investimento é imóvel. Não tem como não ganhar. E eu tô num empreendimento que está prontinho pra morar, que é o Residencial Porto Paraíba. Gente, o decorado tá uma graça. Inclusive, estou aqui gravando no decorado. São apartamentos com dois e três dormitórios, ambos com suíte, varanda, opção de uma ou duas vagas na garagem. E ainda a vaga pra visitante, a vaga pra visitante, ela é interna. É um grande diferencial também. E o lazer é na cobertura, com salão de jogos, salão de festas, academia, espaço gourmet, duas churrasqueiras, área social e uma vista fantástica. Vista pro banhado, pra Serra da Mantiqueira. Realmente muito verde pra você e pra sua família. Outra dica legal é a localização. Você vai a pé ao centro de São José dos Campos. Você tem supermercado, feiras, faculdade, hospitais, shoppings, a igreja São Dimas, clubes, parques, tudo próximo, tudo a seus pés. E o que é legal é que está pronto pra morar. Viu decorado? Gostou? Pronto? Já pode mudar. Condição de pagamento. Com 20% de entrada, você já pode comprar esse apartamento, que eles souberam otimizar espaço, dá uma graça. Você pode... tem duas opções de financiamento. Você pode financiar direto com o construtor em até 60 meses, ou então através do sistema financeiro de habitação, tá? Pelo banco. E pode utilizar o seu fundo de garantia. Construção, incorporação e vendas é confiança e residencial. E olha só o endereço pra que você venha e feche um excelente negócio. Pagar aluguel é jogar dinheiro no lixo. Então você tem que sair do aluguel agora. E tem um dinheiro? Vem investir, ó. Rua Jordão Monteiro Ferreira, número 23, aqui no Jardim São Dimas. E o telefone é 3941-4110. Está pronto pra morar. Residencial Porto Paraíba. Estamos te esperando. Excelente negócio pra você sair do aluguel. E eu tenho uma excelente notícia pra você. Vamos falar de Kia Motors, vamos falar de um carro coreano. Aí você pensa, poxa, o carro coreano é um carro importado? O dólar tá subindo todos os dias, então eu vou pagar uma fortuna. Pois eu acabei de falar com o Sebastião aqui da Kia Motors. Eles estão praticando o mesmo preço do ano passado. Melhor, 10 mil a menos ainda. Então eu vou dar uma ideia de preço pra você já imediatamente, ó. Presta atenção. Vou falar do Kia Sorento. Tá 10 mil a menos. Ou seja, de 114.900, vai pagar 104.900 reais. Você pode trazer o seu usar e dar como parte de pagamento. Tem troca com troco. Agora vamos pra versão top de linha do Kia Sorento. Olha só esse carro maravilhoso, só falta falar. De 154.900, somente 144.900 reais. E tem mais, são 5 anos de garantia. A revisão tem preço fixo até 100 mil quilômetros. Eu tô falando de um carro importado, eu tô falando de um carro coreano, eu tô falando de um carro que já vem de fábrica com itens que são considerados opcionais em muitos outros carros. Então eu anoto o endereço e vem correndo pra cá. Avenida Nelson Dávila, 1767, bairro São Dimas, na entrada da cidade, 3904.000. É agora que você vai comprar o seu Kia aqui na Kia Motors. Últimas unidades de zero quilômetro aqui na Destaque Fiat com o IPI reduzido. Vem aproveitar. Inclusive tem promoção, vamos falar do Siena EL 1.0 completo. Bruno, na tabela tá por 41.900. E aqui na loja? Apenas 37.900. Procura outro Siena T, hein? O EL 1.4 completinho também de 44.900 por... Saindo 41.990. Legal! E você tem taxas de 0.99, eles parcelam a sua entrada e com certeza tem variedade também em semi-novos. Mais de 200 modelos que a gente vai conferir agora. Venha conferir Palio e Quente 2010 ELX de 28.900 por 26.900. Completa. Ou o EcoSport Freestyle 2011 1.6 de 37.900 tabela aqui por 35.900. Tá esperando o que? Endereço? Vem aqui na Valdomira Manselmo 139 Jardim Marcones. Telefone. Destaque Fiat 3955 4050. Destaque pra você. Seja bem-vindo à Aliança Multimarcas aqui. O usado vale muito. A avaliação é excelente? É isso aí. Todo revisado, a pronta entrega. E olha, a palavra do Caetano. Agora vai andando que a gente já vai mostrar a primeira oferta dessa semana. Conta pra gente, Caetano. É uma Saveiro 1.6 Toto Flex. 18.990 por apenas 15.990. Olha, é uma 2005 Mi 1.6. É uma Saveiro City. Agora a gente vai falar de mais de uma oferta pra você que tá assistindo o Rede TV Shop. É um Honda Fit LXL 1.4 automático 2008. Bonito, hein? Completo banco de couro. De 28.990 vai fazer quanto? 25.990. 25.990 pra você, telespectador, Rede TV Shop. Pra fechar com chave de ouro, a gente vai falar agora de Corolla. É isso aí. É um Corolla Segue Automático Toto Flex 2009. Completo mais banco de cor top de linha. De 48.990 por 46.990. Olha, preço à vista. Agora, preste atenção. Mês de março é aniversário do proprietário, aniversário do Caetano. E quem ganha o presente é você. Qual o presente, Caetano? Comprou o carro na anúncia multimarca, ganha a transferência por conta da loja. Maravilha! E o endereço deles aqui, olha, anota e vem em Avenida Andromeda, 3.541, Bosco dos Eucaliptos. Telefone? 3308-276. Aliança multimarca? A chapa é um bom negócio. Vem pra cá. Cinco anos de garantia, sem limite de quilometragem. É claro que eu falo de caoa. A maior distribuidora de carros Hyundai do mundo. E aqui a compra é certa. Mofi, fala por quê. Compra certa. É um produto que veio pra ficar, gente. Muito especial. Olha só, vou passar uma condição pra vocês. Hyundai HB20 Comfort 2015-2015. R$ 37.795. Você vai dar uma entrada de R$ 15.200. Ótima entrada. 23 parcelas de R$ 590. Repito, R$ 590 de parcela pra andar de carro zero. É uma pequena parcela. Você vai ter um baita de um carro com acabamento primoroso. Ele tá lindo. Todo tecnológico. Isso aí. Fora isso, aí pra terminar a compra certa, você tem que ficar um saldo devedor de R$ 15.000. Esse saldo devedor eu vou pegar o seu carro de volta, de vez que você pagar. E aí você sai de novo de carro zero com 24 parcelas. E tem isso ainda? Ainda tem isso. Tá esperando o quê? Pra vir até o showroom aqui da Caoa e fazer um teste drive e sair realmente com o seu carro zero. Ah, tem presente? Oba! Tem um presentaço, gente. Infelizmente é só até o dia 31. Mas é um presentaço pra quem tiver a oportunidade de comprar. Então para tudo que você tá fazendo e presta atenção. Vou pagar tabela FIP no seu usado, gente. Tabela FIP? Tabela FIP no seu usado. Isso é bom demais. E ainda vou dividir o saldo em 24 parcelas sem juros. Gente, valorização pro teu carro. Ou seja, são vantagens exclusivas pra que você possa comprar. Sem falar das outras condições de pagamento. Troca com troco. Dá pra parcelar. Financiamento com taxa zero. Com taxa zero, 79. Traz seu carro. A gente vai tentar pagar o melhor pra você. Vamos passar o endereço daqui? Francisco José Longo, 201. Telefone. 3904-0620. Vem pra cá. Caô Hyundai, a maior? Distribuidora de Hyundai do mundo. Mundo. Aproveita, vem pra cá. Novos e seminovos, todos revisados e com garantia você encontra aqui na Milvale Multimarcas. Compra, vende, troca, financia. Aqui eles fazem um negócio pra que você possa comprar com muita qualidade e segurança. Inclusive, Robertinho separou pra gente essa Ranger 99. completa, com rodas e pneus diferenciados. De tabela você paga R$ 23,500. E aqui na loja pra vender essa semana? Aqui na loja essa semana nós fazemos R$ 19,800. Certo. Procura Celta 2013 completinho. De tabela R$ 23,500. Pra chegar e levar? R$ 19,900. Legal. Vamos fechar com gol? R$ 2003, 1.08 válvulas. De tabela R$ 14,500. E aqui na loja? R$ 12,900. É pra vender. Sem falar que eles financiam em até 48 meses. Troca com troco. A melhor avaliação do teu usado. Aqui você tem pagamento com ou sem entrada. Pode dar tua moto, teu terreno, sua casa como parte de pagamento. Endereço é fácil. Avenida Salinas, 165. Pra ligar? 39, 39, 12, 13. Mil vale multimarcas. Vem! Vem que é show! Credibilidade, segurança e confiabilidade é com a Kia Motors. Esse nome tem renome. Por isso você confia e vem conhecer o Show Home. Vem fazer um teste drive. Porque tem promoção nos carros da linha Sorrento. 10 mil de desconto. Mas antes eu quero falar pra você que qualquer carro da linha 0km, você tem 5 anos de garantia, tá? Sem falar nas revisões com preço fixo, até 100 mil quilômetros. Sem perda de tempo, quero mostrar esse carro maravilhoso. É o Sorrento 7 lugares, com teto solar, central multimídia completinha de última geração, tração 4x4 e 10 airbags. Gente, o carro é completo de R$ 154.900 por R$ 144.900. Ou seja, você tem R$ 10 mil de desconto. Sem falar que aqui você encontra peças, acessórios, oficina especializada e mais um Kia Sorrento 0km de 5 lugares, gente. Esse carro custa R$ 114.900. Aqui, com R$ 10 mil de desconto, você paga R$ 104.900. Quero finalizar com esse Cerato, modelo 1.6 automático flex, completinho, com designer arrojado, acabamento primoroso por R$ 74.900. Aqui em São José dos Campos, na Avenida Nelson da Ávila, R$ 1.767. Telefone 3904-1000. Sem falar que você pode financiar em até 60 meses, troca com troco. A melhor avaliação do teu usado é aqui, Kia Motors. Vem voando pra cá. Eu sei que o Felipe quer vender. Eu vou. Bora vender então. Bora. O Uno Vivaço. Vamos mostrar, Paulinho. Duas portas básicas, 0km de R$ 27.990. A valor de tabela aqui a gente paga quanto? Apenas R$ 25.990. R$ 25.990. Tem peças, acessórios, oficina especializada, tem profissionalismo e tem .1.4 atrativo e completo. 0km de R$ 45.990. Tabela? Por R$ 43.990. Gostei. Se você procura semi-novo, tem também. Vamos junto! E tem Peugeot pra você, completinho 207. 2011, de tabela tá R$ 27.900. Aqui na loja? Por R$ 24.900. E se você procura o Prisma, presta atenção no Max 1.0 2009, por R$ 21.900, a gente paga quanto aqui? R$ 19.900. Único dono com baixa quilometragem e todos com IPVA e transferência grátis. Gente, são mais de 300 semi-novos, revisados, periciados, com garantia. E lembrando que todos com transferência e IPVA grátis. Qual o endereço? Pua Valdomiro Anselmo, número 139. Pra ligar? 3955-4050. Destacando-se pra você, Destaque Fiat. E eles estão pela primeira vez no nosso programa Aliança Multimarcas. Aqui tá o Caetano, que separou muitas ofertas pra gente. A gente já começa dando ideia de preço, né Caetano? É isso aí. Vamos falar desse carro. Ele é automático? É um Fit? É, esse é um Fit 2008 automático. Prata, completo, de R$ 28.900 por apenas R$ 26.900. Por apenas R$ 26.900. Você gostou? Vamos passar mais uma oferta super legal. A gente vai falar de um Focus, é isso? É isso aí, é um Focus completo automático também. Novo carro, de R$ 37.900 por R$ 33.900. Olha, por R$ 33.900 o carro tá lindo, tá brilhando, tá olhando pra você. Aceita o seu usado, comparte pagamento, tem troca com troco. E como é que a gente faz aqui? Você parcela a entrada? Como é que funciona? É isso aí. Seguramos a entrada, seguramos o cheque no cartão, fazemos todos os negócios. Então é bom demais, gente, vir pra cá, porque aqui você vai encontrar carros nacionais, importados, todas as marcas, zero quilômetro, semi-novos, é você quem manda. E pra fechar com chave de ouro, a gente vai mostrar agora o Sonata 2012. Fala um pouquinho pra gente, Caetano. É um Sonata 2012, automático, completo, com teto, de R$ 74.900 por apenas R$ 70.900. Olha, por apenas R$ 70.900. Você gostou? Vem pra cá, Caetano, que a gente vai encerrar. Vamos falar o endereço pro pessoal que tá em casa? Qual o endereço? É isso aí, Avenida Andrônio 3541, telefone 3308-276. Aqui no Bosque, Aliança Multimarcas, pela primeira vez no nosso programa, oferecendo o que há de melhor pra você. Vem conhecer que você vai gostar. A maior distribuidora de carros Hyundai do mundo e é recorde de vendas, eu falo de Kaoa Hyundai. Cinco anos de garantia, você confere aí na sua tela, taxas de R$ 0,99. Explica isso pra gente, Wolf. É isso mesmo, taxa R$ 0,99 pra toda a linha. Você vai dar uma entradinha de 60% e parcelas de R$ 540. Olha que bacana, vem passear no showroom. Um carro mais lindo do que o outro, modelos todos tecnológicos, com aquele acabamento primoroso, designer arrojado. Ah, esse é pra levar de presente, olha, tem um laço aqui. Vamos lá, vamos levar já de presente. Dá pra financiar, vocês fazem qualquer negócio pra vender? Hoje estamos fazendo qualquer negócio. O mercado tá ruim, então a gente tem que sair na frente, né? A melhor avaliação do usado. Isso. Ah, inclusive, conta pra gente essa novidade que você tem aqui. Ah, o compra certa. Isso. Excelente. Isso é pra fidelizar o cliente na marca, viu? Você vai dar uma entrada. Essa entrada é de R$ 15 mil, parcela em 23 parcelas de R$ 590. E a última parcela, que seria o saldo devedor de R$ 15 mil, eu compro o seu carro de volta. E aí você sai novamente com outro carro zero, pagando de novo R$ 590. Ou seja, você pode estar sempre se atualizando com o seu Hyundai. É isso aí. Você tem cinco anos de garantia, usa só dois e ainda vai ficar mais dois anos com outro carro novo, aproveitando com R$ 590 de parcela. Olha que gostoso. Sem falar que a revendedora Kaoa Hyundai completa peças, acessórios, oficina especializada com profissionais qualificados pra melhor te atender. Ou seja, o seu carro tá em excelentes mãos. Verdade. Só pra vocês entenderem como é bacana a Hyundai, uma revisão de Hyundai, 10 mil quilômetros, R$ 142. R$ 142. R$ 142. Nossa. É muito barato. É barato. E outra, você tem o emplacamento aqui totalmente grátis. Se você vir aqui dizendo que viu pela rede TV Shopping, você vai ganhar o emplacamento na linha Prêmio. Um emplacamento que você pagaria em torno de R$ 1.000, R$ 1.200, tá bom? É isso aí. Vamos passar o endereço pra fechar com chave de ouro. Francisco José Longo, 201. Pra eu ligar, o telefone tá de cor? 3904-0620. É Kaoa Hyundai, a maior distribuidora? Hyundai do mundo. Isso aí. Seja bem-vindo a Mário Veículos. Antes de comprar carro, vem tomar um cafezinho com o Mário, que é uma simpatia de pessoa. Eu tive o prazer de conhecer. E logo de cara já tem uma promoção pra você que é super esportivo. Olha só esse carro C4 VTR 2.0. Bancos de couro, gente. R$ 2.007, de R$ 26.900, vai fazer quanto, Mário? Só R$ 25.000 aqui hoje. Só R$ 25.000. E agora tem uma outra oferta super bacana, que é um Gol Geração 5, R$ 2.009, 1.6. De R$ 26.000, vai fazer quanto? R$ 24.500. Muito bom. Agora aqui é um Cobalt 2013. É um LTZ, isso? Isso. LTZ de R$ 41.900, vai fazer quanto? R$ 39.000. R$ 39.000, você gostou, né? Agora aqui tá um Ninho Uno Atrativ 2014 1.0, completinho, de R$ 27.900, vai fazer quanto? R$ 25.900. E olha, 100% do comporte de pagamento, tem troca com troco, ele parcela pra você, quer dizer, sai negócio de verdade. Vem tomar um cafezinho aqui com o Mário Veículos, se você tá pensando em comprar um carro. O endereço de vocês? Avenida Rui Barbosa, 395. E que bairro que é? Ficamos aqui no centro. E o telefone? 392-182-10. Anote na sua agenda, Mário Veículos, uma simpatia. Vem pra cá. Espaço Auto Shopping, um shopping de carros feito pra você. Conforto e qualidade, não precisa sair na rua pra escolher. Seu carro está aqui, tem várias lojas em um só lugar. É tanta facilidade e comodidade pra você comprar. Espaço Auto Shopping, um shopping de carros feito pra você. Segurança e variedade, tudo que o shopping tem pra te oferecer. E o Vale Sul Shopping. Qual a vantagem de comprar no espaço Auto Shopping, que fica dentro do shopping Vale Sul? Primeiro que você tem bons preços, tem muitos carros nacionais importados, tem também despachante, tem seguradora, tudo no único lugar, não é Daniel? Exatamente, faz a perícia do seu carro na troca, no local. Enquanto você olha diversas ofertas, são mais de 900 ofertas, a sua família se diverte no shopping. Tem cinema, tem boliche, tem McDonald's, tem tudo. Aqui é muito conforto, é muita segurança e é muito preço baixo. Quer ver? Vamos começar com a primeira oferta. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, aqui você compra um Peugeot 3008 2014 com apenas 10 mil quilômetros, tá? De 77 mil por 72,900. O carro é quase zero quilômetro, mas muito barato, já documentado. Próximo carro. Um Cruze Sedan 2012 automático de 61 mil por 56,900. Esse carro também é completado. Só uma ideia, mas tem mais oferta. Vamos pra mais duas. Próxima. Vamos lá. Quem gosta de caminhonete, uma L200 Outdoor 2010 de 60 mil, 55,900. A caminhonete é zerada. Pra fechar com chave de ouro. Um New Beetle automático. Esse carro é 2008. Esse carro de tabela é 38 mil. Só aqui você compra por 29,900. É muito abaixo da tabela. E olha, eles parcelam o seu do seu usado com parte de pagamento. Então tá dentro do estacionamento do Vale Sul, é isso? Entrada facilitada no cartão de crédito, a melhor avaliação do seu usado, enfim. Aqui você vai realizar o sonho que imaginou que nunca ia conseguir. É só aqui no estacionamento do Vale Sul. Espaço Auto Shopping. Mais que uma concessionária. Um shopping de carros pra você. Novos e seminovos, todos revisados e com garantia, você encontra aqui na Mil Vale Multimarcas. Compra, vende, troca, financia. Aqui eles fazem um negócio pra que você possa comprar com muita qualidade e segurança. Inclusive, Robertinho separou pra gente, essa Ranger 99, completa, com rodas e pneus diferenciados. De tabela você paga 23,500. E aqui na loja pra vender essa semana? Aqui na loja essa semana nós fazemos por 19,800. Certo. Procura Celta, 2013 completinho, de tabela 23,500. Pra chegar e levar? 19,900. Legal. Vamos fechar com gol? 2003, 1.08 válvulas, de tabela 14,500. E aqui na loja? 12,900. É pra vender. Sem falar que eles financiam em até 48 meses. Troca com troco, a melhor avaliação do teu usado. Aqui você tem pagamento com ou sem entrada, pode dar tua moto, teu terreno, ou só a casa como parte de pagamento. O endereço é fácil. Avenida Salinas, 165. Pra ligar? 39,39, 12,13. Mil vale multimarcas. Vem! Vem que é show! Andando na rede TV Shop, Mário Veículos. Carros seminovos, revisados, periciados e com IPVA totalmente grátis. Gostei, hein? Vão vender? Vamos vender. A começar com o Uno Way 1.0 2012, único dono completo, de tabela 26 mil. Aqui na loja? 24,900. E vem chegando o Polo Hatch 1.6, completo também em 2007, de tabela 24 mil. Aqui na loja? Por 22,700. Dá pra melhorar um pouquinho mais? Dá sim, dá pra dar uma choradinha. Vamos arredondar isso daí pra 22, vai? Gostei, hein? Crossfox 2009, 1.6, de tabela 31 mil. Pra fechar aqui na loja? 27,900. Agora vamos falar do Citroën C4, com vidros e travas, 2.0. Esse carro de tabela tá por 26,400. E aqui na loja? 25 mil. Lembrando que tem bancos em couro aí pra você, esportivo lindaço. E lá, vamos finalizar com a Zafira Comfort 2.2008, de 30,300. Valor de tabela aqui na loja? 28 mil. Lembrando que aqui troca com troco, a melhor avaliação do teu usado, negociam com praticamente todas as financeiras? Sim, todas as financeiras em até 60 vezes. Endereço? Avenida Rui Barbosa, 395. Pra ligar? 3921-821-10. Mário Veículos, pra você, aproveita!